Me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar